Navegar Quem conquista sempre rouba Quem cobiça nunca dá Quem oprime tiraniza Naufraga mil vezes Bonita eu sei lá Já vou de grilhões nos pés Já vou de algemas nas mãos De colar no pescoço Perdido e achado Vendido em leilão Eu fui a mercadoria Lá na praça do Mucá Quase às Ave Maria Nos abismos do mar Navegar, navegar Ó minha cana verde Pergulhar no teu corpo Entre quatro paredes Dar-te um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde Navegar, navegar Navegar, navegar Ó minha cana verde Pergulhar no teu corpo Entre quatro paredes Dar-te um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde Navegar, navegar Já é tempo de partir Adeus morenas de Goa Já é tempo de voltar Tenho saudades tuas Meu amor de Lisboa Antes que chegue a noite Que vem do cabo do mundo Tirar vidas à sorte Do fraco e do forte De cima e do fundo Trago um jeito bailarino Que apesar de tudo baila No meu olhar peregrino No meu olhar peregrino Nos abismos do mar Navegar, navegar Ó minha cana verde Mergulhar no teu corpo Entre quatro paredes Dar-te um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Ó minha cana verde Navegar, navegar Navegar, navegar Oh minha cana verde, mergulhar no teu corpo Entre quatro paredes, dá-te um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Oh minha cana verde, navegar, navegar Navegar, navegar Oh minha cana verde, mergulhar no teu corpo Entre quatro paredes, dá-te um beijo e picar Ir ao fundo e voltar Oh minha cana verde, navegar, navegar Obrigado.